O que é isso, Gainuxo? Ah não, vou ter que me vingar. Vou ter que me vingar, papai! O que é isso, Gainuxo? Não me deixou, não me deixou traçar a vaga. Extrai o cérebro, extrai o cérebro dele. Mano, nem extrai o cérebro com ele. Tu, como é que é? Assolou? Mas aí eu vou ver coisa que eu não quero ver. Eu vou ver coisa que eu não quero ver. O que? Porra, por que que falam isolou? Verdade! Não quero ver isso, não. Já parou a pensar que isso aconteceu? Tu não quer sentir ciúme? Não, eu não tenho umbigo, então acho que tem um motivo. Hã? Eles eram parentes? Não entendi. Eu sou o Arya, eu vim do espaço. Por que que tu não quer ver teu pai transando com tua mãe? Tu quer ver? Não. Os seus, os seus, os seus. Não os meus, não os meus. Tchau. 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 Tchau.